Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo nós vamos fazer a modelagem de uma engrenagem em conjunto com o eixo e depois fazer a simulação através do método dos elementos finitos. Nós estamos com o Fusion aberto, vamos criar aqui a nossa engrenagem na ferramenta Tools. Você vai vir aqui em Add-ins, vai procurar Spur Gear e pedir para ele rodar esse aplicativo. Aqui nós temos os parâmetros para a nossa engrenagem. Então aqui o formato, qual o sistema que ele está utilizando, se é o sistema métrico ou o sistema inglês. Nós vamos fazer a opção para o sistema métrico. O ângulo de pressão, o mais comum é o de 20 graus. Vamos manter aí o ângulo de pressão de 20 graus. Aqui, aqui é o tamanho do dente. Então nesse tamanho do dente, a gente vai colocar aqui um módulo de 2 milímetros e a nossa engrenagem vai ter 25 dentes. Aqui o Backlash, ele vai mostrar a folga nos elementos aí no pé do dente. Então aqui eu vou colocar uma folga de 0,25 para poder ter ali uma, não ter problema de travamento. Raio de fundo, raio de fundo você costuma colocar aqui um valor entre 1 e 1,5 milímetro, já é o necessário. Ele mostra aqui no desenho o que é esse raio de fundo. Aqui a largura, nós vamos usar uma relação entre largura e módulo de cerca de 5 vezes. Então se a gente tem um módulo de 2, a gente pode colocar aqui uma largura de 10 milímetros. Isso aqui varia bastante. Claro, à medida que você aumenta esse fator, sua engrenagem vai ficar mais resistente. Aqui eu vou fazer um diâmetro para esse furo, que seria o diâmetro do furo onde ela vai ser inserida, o eixo que ela vai ser inserida. Eu vou colocar aí um diâmetro de 10 milímetros e ela já gera ali o diâmetro primitivo, que é um diâmetro de 50, que é exatamente a multiplicação do módulo pelo número de dentes. Eu dou um ok e ele vai criar a engrenagem para nós, automaticamente. Então aqui nós temos a nossa engrenagem já criada e nós vamos fazer o que? Nós vamos inserir aqui como se fosse um eixo que já pertence à engrenagem. Então quer dizer, o próprio eixo já foi usinado em conjunto com a engrenagem. Então nós vamos voltar aqui em Solid, vamos criar um sketch, nós podemos criar um sketch aqui no plano onde ela foi criada, né? Esse plano aqui. E vamos fazer aqui um eixo nesse furo de 10 milímetros, exatamente o diâmetro que nós temos aí para a nossa engrenagem. Só para poder confirmar, aqui nós vamos colocar o diâmetro de 10, finalizo o sketch e vou fazer a extrusão deste eixo. Então observa que ele está ali do outro lado, a nossa engrenagem tem uma largura de 10, então eu vou ter que fazer uma extrusão para os dois lados, né? Então aqui nessa extrusão eu vou selecionar a opção para dois lados. Do lado de lá eu vou extrudar 40 milímetros e do lado de cá eu vou extrudar 50 milímetros. Então aqui finalizamos, observa que está em Join porque ele está juntando os elementos, né? E aqui nós temos o eixo criado aí, solidário, né? Preso a engrenagem, onde nós vamos fazer aí a inserção desse lado, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, do que seria o apoio. Então vou criar aqui um novo sketch, aproveitar esta face, fazer um círculo aqui de 8 milímetros de diâmetro, que vai funcionar como sendo o nosso apoio. A mesma coisa eu vou criar para o outro lado. Então aqui eu já vou aproveitar para poder fazer uma extrusão. Essa extrusão vai ser deste elemento. Vou extrudar aqui como 10 milímetros. Join. Mesma coisa eu vou fazer para o outro lado, né? Vou selecionar aqui essa face. Vou criar ali um outro círculo, também com 8 milímetros de diâmetro. E vou extrudar da mesma forma como eu extrudei aquele lado de lá. Então aqui vou fazer a seleção, extrusão para este elemento. Colocar aqui 10 milímetros. E está feita aí a parte com relação ao eixo. A ideia é, a partir daqui, verificar qual vai ser o comportamento na simulação, quando uma carga for aplicada, o que vai ocorrer, tanto com a engrenagem quanto com o eixo, né? Então aqui, você pode ver que eu vou fazer uns raios aqui de alívio, nesses cantos vivos, e vou fazer um chanfro nas pontas. Então aqui, neste elemento aqui, ó, nesta linha, venho aqui, criar um fillet. Esse fillet aí nós vamos fazer de um milímetro, só para poder aliviar. Pode ver que ele já criou ali o fillet. A mesma coisa eu vou fazer para o outro lado, né? Então eu vou fazer a seleção aqui desta linha. E vou criar também um fillet de um milímetro, meio milímetro, né? Então venho aqui em chanfro, em fillet. Vou criar aqui o valor dele de um milímetro. E, ok, ele criou ali o nosso fillet. Nesta ponta, eu vou vir aqui na opção de fillet e vou trocar. Vou fazer aqui um fillet... Na realidade eu vou deixar desta forma, eu não vou fazer fillet aqui não. Eu vou deixar ele desta forma. Vou agora mudar de design, vou passar para simulation. Então, lá em simulation, nós vamos escolher a opção de análise estática. Nesta análise estática, vamos definir aí o material que vai compor este conjunto. Vou escolher aqui um aço. Steel 1020, ok. Vou fazer a restrição neste ponto. Então eu vou selecionar este ponto para poder fazer esta restrição. E este ponto aqui embaixo. Então os dois elementos aí são selecionados para poder fazer as restrições. Vou colocar a carga no dente. Então eu vou selecionar um dente aqui e vou aplicar esta carga de 2.500 N. E vou colocar um ângulo de 45 graus. Só para poder ver o comportamento dele. Aqui nem precisaria. Vamos colocar aqui e deixar ele nesta disposição mesmo. Só para poder enxergar o que vai acontecer. Porque observando aqui de frente, ele já está apoiado neste ponto. E se você observar a entrada dele aqui, ele já permite verificar alguma relação. Só para poder entender se vai ocorrer falha ou não. Dou um ok. E agora eu posso vir aqui e pedir para poder gerar a malha de todo este conjunto. Então ele vai ali gerar a malha do sistema da engrenagem junto com o eixo. E vou pedir para poder executar esta simulação. Vou fazê-la aqui de forma local. Vou salvar como eixo solidário. E aguardar ele fazer a resolução para nós. Para poder estudar o comportamento com relação à tensão, ao deslocamento e o eficiente de segurança. Para poder ver se necessita fazer algum ajuste, alguma modificação no projeto. De forma com que você consiga melhorar. Se por exemplo, o coeficiente de segurança tiver algum problema. Ali ele apontou falha. Então observa que tem uma falha. Essa falha aqui está gerando um coeficiente de segurança de 0.22. Se a gente modificar aqui o deslocamento. A gente vai observar que tem um problema sério aqui embaixo. Vou até mudar aqui a forma de visualizar. Vou colocar aqui para poder fazer uma simulação. De 25 passos. Só para a gente poder ver o comportamento. Claro, é um estudo estático que a gente está fazendo. Então não é nada dinâmico aqui. A gente só está fazendo uma análise estática para poder ver se ela resiste mesmo ou não. Então, deslocamento de quase 0.6. Uma tensão ali de 1.200 MPa exatamente nessa região. Onde nós temos ali o raio. Que nós criamos esse raio. E agora a gente vai ter que fazer algumas modificações. Para poder ver se melhora aí esse tipo de comportamento. Então, eu vou voltar lá em design. Aqui, onde foi criado esse raio. Eu vou alterar. Então, eu vou fazer uma edição aqui nesse raio. Então, eu venho aqui em edit feature. Eu vou mudar isso aqui para um raio menor. Vou colocar um raio de 0.25. Aqui a mesma coisa nesse outro raio também. Vou fazer um edit feature. Vou colocar aqui também um raio de 0.25. Vou voltar lá no nosso ambiente de simulação. Vou pedir para ele recalcular. E ver se essa alteração. Se ela modificou os resultados. Se melhorou aí as condições. Em termos de tensão para o nosso eixo. Lembrando que a influência é grande também em termos de flexão com esse tipo de carga. Porque ela está apoiada ali nas extremidades. Então, tem um comportamento aí que é afetado também por esse comprimento. De forma como você pode modificar. A tensão aqui passou 2.505. Piorou a condição. Óbvio, você alterou o raio. Está em uma condição bem pior. A tensão aumentou bastante. O fator de segurança aqui passou a ser de 0.1038. Se a gente trouxer aqui para poder fazer uma modificação. Uma sugestão poderia ser o que? Poderia ser a modificação desse comprimento. Para poder ver se melhoraria em relação a isso. Então, eu vou só modificar aqui a posição. E vou voltar lá em design. Para poder alterar essas extrusões que nós fizemos aqui. Tanto essa extrusão. Vou deixar esse eixo mais curto. Então, eu vou colocar esse eixo aqui com 25 milímetros. E a mesma coisa eu vou diminuir aqui. Então, aqui eu vou colocar como 35 milímetros. Só para a gente poder analisar e ver o comportamento. Vou voltar lá na simulação. Pedir para ele recalcular. E verificar se vai ter alguma modificação com essa nova alteração. Nós vimos que teve uma interferência grande na modificação que nós tivemos com relação ao raio. E como a flexão é um fator muito importante em termos do dimensionamento de uma engrenagem. Em cima de um eixo. Seria uma característica importante que teríamos que analisar justamente por quê. Por causa do efeito que ela produz no elemento. Então, observa que aqui não adiantou nada fazer essa alteração. Nós vamos ter que fazer um estudo mais aprofundado aí. Para poder verificar o que pode ser feito. O que pode ser realizado. A única coisa aqui é que nós conseguimos diminuir o deslocamento. Que estava em 0,6. Diminuiu para 0,3395. Então, quer dizer, isso aqui foi uma característica importante. As forças de reação que estão apontando aqui são forças de 68,94. A parte de coeficiente de segurança está bem baixo. Está com coeficiente de segurança 0,116. Isso aqui vai falhar. Já está característico que vai falhar. E ele não vai suportar nessas condições. Então, aqui foi para poder mostrar como modelar a engrenagem. Fazer o acoplamento aí do eixo. E também um estudo de elementos finitos. Como funciona o estudo de elementos finitos. Para a análise de tensões em uma engrenagem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de fazer a inscrição no canal. Ativar as notificações. Para poder acompanhar os novos vídeos sobre essa parte do Fusion. Até o próximo vídeo.